E agora tá na hora de voar de canto. Só uma sauvião bem longe. A voagem veio. Cabine de comando. Olha onde a gente tá. Pega aqui, né? Ah, fica tudo bem. O que? O que? Vai, irmão. Sem corda. Oh, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.